E fala galera, beleza? Eu sou o Clébio Damos, esse é mais um Mundo Paralelo Estamos aqui hoje no último episódio, ninguém nasce desconstruído Infelizmente gente, eu espero muito que você tenha gostado desse projeto Mas enfim, já falamos de 4 episódios aí E se você não viu ainda, vou colocar aqui nos cards E chegou agora no último episódio, que é sobre transexualidade Estou aqui no meu lado direito com o menino Paulo Olá Paulo, tudo bem? Oi, tudo bem? Estou também com o Luca, Luca do Transdiário E aí pessoal, tudo bom? Então, vamos lá, se apresentem um pouco de vocês Contem um pouco sobre vocês, onde vocês comem, o que vivem Se namoram, namoram, tá solteiro Mente a cartinha do público Vai, compreende Bom, oi gente, eu sou o Paulo Vaz, sou homem trans Tenho 34 anos, sou de Belo Horizonte E agora estou morando em São Paulo Eu sou o Luca Scarpelli, eu tenho um canal chamado Transdiário Eu tenho 29 anos, sou homem trans Sou ator, sou publicitário Eu trabalho com um milhão de coisas ao mesmo tempo E é isso, cara Exatamente, modelo, atriz Tudo que você quiser, pode estar chamando que a gente está fazendo A tira se completa Mas enfim, gente, já tivemos vários episódios aí O episódio de hoje é sobre pessoas trans E é pra começar, pra quem caiu aí, pra quem não sabe direito o que é esse termo Explica, em resumo, o que é uma pessoa trans? Pessoa trans é uma pessoa que ela foi designada de um gênero X Mas quando ela cresce, ela vê que ela não se conecta com esse gênero Ela não... É, basicamente você nasceu, tipo, o médico olhou e falou que você era de um gênero E aí quando você cresce, você vê que não é bem assim Você se identifica com uma outra coisa E aí você pode ser um homem trans, uma mulher trans, travesti, uma pessoa não binária Tem várias possibilidades Olha só, então antes de a gente entrar aí de vez no vídeo Eu quero agradecer muito o TNT, que tá aqui, que ajudou a contratar esse vídeo Que fez esse projeto sair do canal e todos esses projetos aí Muito obrigado, inclusive Outra coisa, eu vi nos comentários que vários de vocês pediram alguns outros temas Que a gente não trouxe, assim, gente, eram cinco episódios Não deu pra falar sobre tudo Mas, quem sabe, aí podemos ter uma segunda temporada Eu vou deixar aqui, ó, aqui debaixo nos comentários O Instagram do TNT Vai lá e já joga o assunto que você quer Porque tem muitas outras coisas pra ser faladas E realmente não coube tudo aqui Mas podemos fazer uma segunda temporada, belezinha Mas quanto isso, vamos seguir aqui nesse vídeo Bora lá Uma coisa que eu sempre penso sobre pessoas trans Você tá querendo futecar minha ficha, por quê? Eu ainda tiro o olho daqui Não posso fazer assim que ele já olha Ó, não joga buraco com esse aqui, não Uma coisa que eu vivo pensando É que pra pessoas gays, lésbicas, bissexuais É muito complicado se assumir, passar por esse rolê Mas eu acredito que por pessoas trans é, tipo, sete vezes pior Não sei, porque, assim, falando da minha visão de fora, né Mas enfim, conta um pouquinho pra gente como foi, mais ou menos, a sua aceitação Como vocês se descobriram, também o rolê da sua família Resumidamente, assim, só pra gente saber mais ou menos como é que foi Então, eu acho que pra gente se assumir é, tipo, jogar videogame No level hard, né Porque, pelo menos pra mim, eu tive que sair do armário duas vezes Primeiro, na adolescência, eu achava que eu era uma menina lésbica Então, eu já tive todo esse trampo de entender minha sexualidade, não sei que e tal E aí, como eu não entendia nada sobre transexualidade, eu achava que o rolê era que eu gostava de meninas Só que não Só que o buraco era muito mais embaixo E aí, só depois de muito tempo que eu fui entender que sexualidade e identidade gênera não tem nada a ver uma coisa com a outra Então, eu gostava de meninas, mas eu não me via como uma menina E aí, eu demorei um tempão pra entender tudo isso E aí, quando eu entendi, eu fui contar pra minha família, pros meus amigos e tal E ninguém sabia nada sobre transexualidade Nem eu sabia, imagina isso Isso, há quanto tempo atrás? Isso faz três anos, faz pouco tempo, assim, relativamente, né Então, foi isso, foi bem f*** pra todo mundo entender Mas, todo mundo foi aprendendo junto comigo E por onde você procurou informação? Internet, né Sério? Mas, tipo, já tinha conteúdo no YouTube, por exemplo, sobre isso ou ainda era? Cara, tinha muito pouco, tinha mais gringo, assim Até por isso, eu decidi criar o canal Porque eu vi que, cara, eu não tinha informação Principalmente sobre homens trans Tinha muito pouco E Paulo, sobre você? Comigo foi quando eu tinha uns 25 anos Então, eu tenho nove anos Nove anos que eu tive a informação Que que era transexualidade, né Que eu só descobri mesmo na faculdade Com um amigo meu, no final da faculdade E ele chamou pra mim Você é trans, por quê? Aí, eu fui procurar saber na internet Igual o que eu falou Tipo, tinha muita pouca informação Eu comecei a ver os vídeos dos meninos trans Tão uma pessoa serão no primeiro mês Segundo mês, as avós ficam mais graves As mudanças, a barba, enfim Mas, igual ele falou também É um pouco mais difícil Por quê? Porque quando você vai fazer a transição Você meio que muda 180 grausas da sua vida, né? Porque, no caso da orientação sexual Você meio que pode se esconder disso Agora, transexualidade não Quando você começa a fazer todo o tratamento Então, é demorado comer? Porque, por exemplo, você falou que tem 3 anos 3 anos é rápido? É devagar? É o quê? Então, pra gente que é homem trans É mais rápido, assim Porque a testosterona é um hormônio muito forte Então, se a pessoa decide tomar testosterona As mudanças acontecem relativamente rápido Só que, assim, pra gente que, meu Viveu a vida inteira com aquela angústia e não sei quê A gente acha que demora uma vida inteira Então, na primeira dose de testosterona A gente já vai pro espelho e olhar assim Ai, será que já cresceu a barba, sabe? E não, demora um pouco mais do que isso e tal E nesse processo, até as mudanças se consolidarem Meu, fica aquela pessoa, né? No meio do caminho Você não sabe o que é O que não é As pessoas que vêm de fora, né? Então, essa fase é muito complicada Porque a gente tá se entendendo A nossa família tá entendendo Os nossos amigos tão entendendo E o mundo tá lidando com a gente Então, muitas vezes, a gente tá num processo super complexo E ainda não tá muito bem pra, sabe? Falar com estranhos na rua Só que a gente tem que falar com estranhos na rua o tempo todo E ficar explicando o que é transexualidade E como vocês falaram, é algo que tá na cara Então, é algo que é, tipo, meio que diário Exato, é diário E tem as pessoas que não se hormonizam, né? É, exato E aí a vida inteira tem que lidar com esse negócio na sociedade Sim, 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 sim Mas olha só pra vocês Teve alguma chavinha ali que mudou? Quando vocês olham pra trás, foi algo claro? Ou é algo que realmente mudou em algum momento e tal? Cara, na minha vida, assim, eu olhando hoje pra trás Eu sempre fui um boyzinho Só que eu não sabia, tipo, eu não sabia que podia, sabe? Eu não sabia que existia essa possibilidade, exato Então eu lembro que a chavinha virou quando eu vi o Tarso Branche Quando eu vi o Tammy Gretchen Quando eu vi a Jenner Como é que é o nome? Caitlyn Jenner? A mãe traz caixa lá Ah, então Quando eu vi a Caitlyn Aí eu falei Putz Rola, sabe? E aí que essa chavinha virou de Ah, então tá, então eu sou um cara trans, é isso Comigo também foi muito diferente do Luca Eu lembro quando era pré-adolescente, 12, 13 anos, assim Eu pensava assim, eu quero ser homem Mas eu não expressava isso com medo que as pessoas iam achar que eu sou louco E eu também me identificava com muita coisa que era falado que era do gênero masculino Que era coisa de homem e tal E a chave mesmo rodou, foi depois que me passaram essa informação do que era transexualidade Outra coisa, uma dúvida, que é muito recorrente, que eu sempre vejo as pessoas falando É, uma pessoa que ela começa a namorar uma pessoa trans, ela automaticamente é pansexual? Não! O rolê é tipo assim, a transexualidade não é orientação sexual Então, o que que acontece? Se um cara hétero se atrai por uma mulher trans, ele continua sendo hétero, não muda nada Mas aí tem essa crença, né? De que, ai, nossa, você atrai por alguém trans, então você é pano? Trans também é homem e mulher, não é homem, mulher e trans É, exato E tem também as pessoas transmasculinas e transfemininas, que são as pessoas não binárias Elas falam que são transmasculinas porque elas se transformam Passam pela transição do corpo feminino pro corpo masculino, mas não se identificam como homem Da mesma forma, o oposto Então você pode se sentir atraído por homem, homem trans, mulher, mulher trans que é homem e mulher da mesma forma Ou transmasculinos, transfemininos, não binários, é... Agênero, bigênero, né? Existiam várias principais Então vamos para a primeira dinâmica Gente, a primeira dinâmica é o seguinte Você que acompanha o canal, vocês também, né? Sabem que clevidão, mas fala um pouco rápido Um pouquinho só rápido Assim, de vez em quando eu e Lu e ponto, assim, a gente fala bem parecido Mas... Então a gente vai ter um desafio, que é o seguinte Vamos dar alguns termos, algumas palavras, algumas frases pra vocês Que são alguns termos usados no meio trans e tal E vocês vão ter que explicar em um stories Em 15 segundos vão ter que explicar esse termo Tentar explicar pelo menos, né? Quem quer ser o primeiro? Tira aí, para ou não, tá? Quem é o mais rápido? Quem é o mais rápido? Tá, vai Primeiro, explique em 15 segundos qual a diferença de cis e trans A diferença entre a pessoa cis e trans é que a pessoa cis não tem nenhum problema com o gênero dela Ela se identifica com o que ela nasceu E a pessoa trans não se identifica com o gênero que foi dado quando ela nasceu Ah, louco! Parabéns! Vamos lá, o que é passabilidade? Passabilidade trans é quando você tá passando na rua e você quer ser visto como uma pessoa cis Ou seja, a pessoa olha pra você e não vê nada de diferente Resulta? Resumido? Mas explica aí pra galera de casa que não sabe o que é passabilidade de fato Pode explicar agora Existe um padrão que a gente sabe que é o padrão cis Que é cisgênero, cisnormatividade Que é esse negócio que propôs ser homem e mulher Estereotipos de homens e mulheres Mulheres passando em que age, mulher pro grande E homens cabelos putas Aí quando você é uma pessoa, no meu caso, homem trans E eu estou andando na rua e ninguém percebe que eu sou um cara trans Você é passável, você é lido com uma pessoa cisgênero, é uma pessoa padrão Qual a diferença de orientação sexual e identidade de gênero? Vai! Ei, tirou uma foto! Depois eu vou tirar uma foto se você quiser Orientação sexual é porque você se atrai enquanto identidade de gênero é o que você é Então, identidade, eu, orientação, pra onde eu olho Arrasou! Nossa, arrasou! Ai, tá muito fácil! Eu achei que seria mais complicado Arrasou ainda mais fácil Então, Marval, você explica qual a diferença de binário e não binário Binário, dois, homem ou mulher Não binário, nem homem, nem mulher, ou os dois Nossa! Arrasou! Arrasou! Então, a gente sabe que existe muito preconceito com pessoas trans As pessoas estão aprendendo sobre isso e tal E vocês acreditam que dentro da causa LGBT isso já está sendo mais falado? Qual é a relação, principalmente dos homens gays, mulheres lésbicas, cis, no caso? O que vocês estão sentindo ainda? Evolução do mundo? O que tem que melhorar ainda? Dá uma dica aí pra galera! Eu acho que tem muita informação, mas ainda tem muito a ser desconstruído Por exemplo, as pessoas ainda pautam muito a pessoa trans pela genital, né? Então, tipo, já ouvi várias vezes de homens gays Tipo, nossa, você é muito gato, pena que você não tem pinto, sabe? Então, tem uma série de coisas ainda que precisam desconstruir dentro da nossa comunidade E fora da comunidade Porque, por exemplo, eu já escutei também de mulheres cis falando Nossa, você é lindo, mas eu não sou lésbica Não falo anjo, mas eu também sou um homem Então, tá tudo ótimo, sabe? Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa desconstruir Tu é bi, né? Eu sou bi Tem uma coisa que é tipo assim, quando falam pra mim Ai, Lucas, você não tem pau Eu falo, gente, eu tenho sim Você pode escolher, sabe? Tem muito rolê, a gente sempre fala muito isso E a gente escuta muito isso também de mulheres lésbicas cis falando Que a gente aprende sobre o sexo com pornô hétero, basicamente Então, a gente tem aquele rolê da penetração e é só isso, acabou, se foge disso Não é sexo e... Não é sexo, não, gente Não Você viu umas escadinhas aí? Pesquisa em guinage Quem não sabe aí Ai, tô ligado, é o rolê da mão, não é? É sexo sem penetração É então, o que fica passando a mão Tem gente que fala que é preliminar Tem gente que fala que não é preliminar não É assim Eu tenho um amigo meu que ele atora isso E ele fala que tipo, que ele procura tipo assim, sei lá, não tinga pessoas pra isso E ele fala que tipo, sente mais prazer do que a penetração de fato, sabe? Que legal, nem eu sabia o que eu precisava Música Família Família Gente... Tá, é Ele tá tentando falar algo, tá, gente? Calma, uma hora ele consegue Homens trans podem engravidar sim, tá? É isso aí Pronto Falou muito Todo mundo acha quando a pessoa faz a transição, né? Os homens trans e tal A gente necessariamente não vai querer engravidar A gente necessariamente vai querer ter um pênis E não, não é isso, entendeu? E a gente precisa de ter cuidados, a gente precisa de ginos, de hipologismo A gente tem que saber como comportar com a gente Chamar a gente pelos problemas corretos E que existem várias possibilidades na humanidade Uma delas é isso Relacionamento Relacionamento Tá isso Tá tudo bem Bom, o que eu falo de relacionamento é que eu estou namorando Olha É isso, é tudo que eu posso trazer de informação É isso Agora a gente vai stalkir até descobrir quem é Ó Escola Escola foi boa ou ruim pra vocês? Escola tem uma questão do bullying, né? É, forte O caso tem bastante Eu lembro que eu gostava muito, eu gosto ainda muito do esporte E na minha infância eu jogava muito mais bola com os meninos, fazia exercícios com meninos E eu lembro que quando eu jogava eu conseguia ser um pouco melhor em determinado momento Porque os meninos, vários grupinhos no canto chegavam e falavam tipo macho man, macho man de uma forma meio pejorativa assim E não era pouco, era bastante O último Último Internet Cara, eu acho que a principal coisa que eu tenho pra falar de internet é... Siga o meu canal, gente Verdade, olha só, olha só, canal dos dois O Paulo também deu no canal, mas está parado, mas vai voltar Vai voltar no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição, então vai lá, segue lá Sobre internet também é, meu, vamos tomar muito cuidado com o que a gente fala na internet Porque às vezes a gente é super violento nas nossas falas, a gente é super preconceituoso E às vezes é sem querer, é só porque você escreveu ali e acha que ninguém tá lendo e a gente lê tudo Cuidado com o que você comenta, porque às vezes é super **** pra gente Gente, olha só, eu tenho uma coisa pra confessar pra vocês Tudo isso aqui é arrumado pra provar, pra gente verificar se vocês são desconstruídos ou não Isso aqui é um teste E seguinte, vocês passaram o teste, então, gente, toma pra vocês a carteirinha do desconstruído Amém E eu também tenho uma agora Olha Gente, olha só, chegamos no último episódio Se vocês não viram, gente, essas pessoas tem como usar essa carteirinha Porque tem um filtro no Instagram, então entra lá no meu Instagram, é arrobaclebiodamas E tem um filtro lá que vocês podem colocar a cara de vocês também, postar lá no Instagram, belezinha Gente, se vocês viram aí a carteirinha desconstruída e também quer ter uma Gente, nós temos em filtro, então vai lá no arrobaclebiodamas Lá no Instagram, procura arrobaclebiodamas Clica nos filtros que tem lá a carteirinha do desconstruído, beleza? Então usa, posta, nos marca que eu vou repostar uma galera Mas, gente, não é isso, muito obrigado por terem aceitado participar Espero que tenham gostado do vídeo Então faz a última pulguinha de vocês, chama a galera pra seguir vocês Vai lá Gente, o meu Instagram é popovasa Aqui embaixo, eu tenho muito o que falar, né? Eu tenho também o canal.t, que ainda tem uns dois anos, eu acho que eu me atualizo Mas vai voltar, vai voltar Eu sou casado com o Pedro da MC aqui, sabe? E também, quem quiser ver é uma foto, eu tô aqui Eu tenho um canal chamado Transdiário Meu Instagram também é transdiário Meu Twitter também é transdiário, muito fácil Me achar em todas as redes E eu posto vídeo toda semana Falando sobre a questão trans, identidade de gênero e pauta de gênero Olha só, gente, também quero agradecer muito o TNT Que proporcionou esse quadro aqui Tudo que vocês estão vendo aqui foi graças a ele Eu queria fazer esse programa há muito tempo e eles ajudaram a sair tudo do papel Então muito, muito, muito obrigado de coração Eu vi que vocês comentaram que tá faltando várias outras pautas Realmente tá faltando outras causas Então, se vocês quiserem, a gente também pode fazer uma segunda temporada Com outras causas sociais, com outros convidados Então, olha só, vou deixar o Instagram do TNT aqui Vai lá, comenta lá, sugere alguma pauta Ou alguma causa que você não escutou por aqui Que você queira escutar, tá bom? Eu também quero agradecer muito a equipe que tá aqui gravando Já que é o último episódio, muito obrigado Muito obrigado, meu coração, vocês arrasaram demais Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês não gostaram de algo, também comenta aí que a gente pode melhorar na segunda temporada Muito obrigado novamente, meninos Obrigado, TNT, vamos lá Fim, amor Uhul